Como é importante mexer bem o corpo, cuidar bem do corpo todos os dias. Quem cuida bem do corpo, regularmente, com certeza tem o corpo mais saudável em qualquer idade. Com certeza, não importa a idade. Então, não vamos arrumar desculpa. Vamos mexer o corpo para que fique saudável? Uma atividade fácil, rápida, gostosa e prazerosa. Como é gostoso que a gente faz com prazer? Vamos mexer o nosso corpo para que ele fique bem e melhor a cada dia. Vamos lá? Está pronto? Você tem mexido o seu corpo? Você tem cuidado de você? Com todo carinho, com todo amor? Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer, um passo à frente. Eu vou dar um passo à frente. Aí, está vendo? A perna de trás, esticada da frente flexionada e vai. Abre aqui a parte torácica e você segura aqui. Quem não consegue fazer isso? Quem? Quem que não consegue? Todo mundo consegue. E deve fazer. É para o seu próprio bem, para a sua qualidade de vida. Aí, a outra perna da frente flexionada, de trás esticada, mão aqui na cintura, abre a parte torácica, olha para a frente. É difícil? Facílimo! Aí, este contato com você não tem preço. É o seu contato. É o seu momento. Isso não tem preço. Vamos lá de novo? Dá um passo à frente e a gente vai entrelaçar os dedos. Não importa qual que eu fiz primeiro, se foi à direita ou à esquerda, não importa. É aquilo que eu venho falando. Prazer, como é gostoso. Prazer é coisa leve, é gostoso. Não é obrigação, não é pesado. Chega disso. Isso dá uma grande diferença. Vai lá. Uma perna da frente flexionada, a de trás esticada, entre os dedos. Empurra. Agora, você vai subindo, ó. Subindo. Você vai achar o seu ponto. Cada um tem o seu ponto, o seu limite. Se o seu ombro doer, você para aqui ou mais baixo. Se não doer, você vai, 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 vai. E lá atrás, encolhe a barriga. Respira. É isso aí. E volta. Legal. Vamos continuar? Inverteu a perna. Vamos lá? Flexionada. A de trás esticada. Não coloca um pé alinhado ao outro, senão você vai ficar difícil de se equilibrar. Tá bom? Um pouquinho afastados. Vamos lá. Entrelaçou. Empurra. Subiu, subiu. Aqui está bom, André. Ótimo. Você é você. Você tem que respeitar você. Você é um ser único. Eu não sou igual a você. Ninguém é igual a você. Respeita você. André, eu tenho capacidade. Vai mais longe. Vai, vai, vai. Vai. Aí, vai. Segura. É isso aí. Segura. E volta devagar. E volta devagar. Ótimo. Solta um pouquinho. Inverte. Inverte. Solta um pouco. Aí. Puxa só um pouco aqui. Agora você me fala. Quem não consegue fazer isso? O outro lado. Por isso que não deixe o seu corpo parado. Cuide dele com todo o carinho que ele merece. Todos os dias. Se não der todos os dias. Pelo menos um dia sim, um dia não. Ou quatro, cinco vezes na semana. E a gente tem tempo para tudo. Tem ou não tem? Vamos lá de novo? Eu levanto a minha calça para ficar mais fácil o movimento. Apesar que a calça é flexível. Você vê que a gente não está fazendo nada com pressa. Nada que exija do corpo que force. Isso daí é aquele momento de você se voltar. Para você forçar a parada, forçar a pausa, desacelerar. É isso que tem que se ligar. Vamos lá. Empurra. Vai subindo. Ah, está ótimo aqui? Perfeito. Para aí. Dá para ir um pouquinho mais? Vai um pouquinho mais. Perfeito. Vai mais longe. Cada um é cada um. Agora projeta aqui para frente. Segura. E vai descendo devagar, ó. Aqui vai descendo. A da frente. Estica um pouquinho. A de trás. Agora você vai dobrar, ó. E vai soltar um pouquinho devagar, tá? Devagar. Sobeu devagar. Você pode ver que eu também não tenho. Eu não sou nenhuma pessoa com muita flexibilidade. Eu também não tenho. Por isso que tem que fazer. Porque o corpo, à medida que ele está envelhecendo, ele vai ficando mais rígido. É musculatura, é tendão, é ligamento. Toda a estrutura. E acaba forçando. Aí as dores aparecem. Aí o corpo vai reclamar. Por isso que tem que cuidar. Melhor que tomar remédio. Será que está cheio de gente que está dependente do remédio? Gasta tanto dinheiro com remédio. E se ela cuidasse do corpo dela todo dia, um pouco, com todo carinho, com tanta atenção. Isso é amor, né? Isso é amor com você. Se ela fizesse isso, ó. Ia ser outro quadro de saúde do corpo dela. Mas cada um, né? Cada um é cada um. Vamos lá. Uma perna à frente. Flexionada. De trás esticada. Já sabe. Não coloca alinhado. Porque senão vai ficar difícil para se equilibrar. Ou você também pode fazer perto de uma parede. Perto de um banco. Para ajudar no equilíbrio. Tá bom? Vamos lá. Entrelaçou. Vai subindo. Ah, aqui está ótimo? Perfeito. É o seu limite. Respeita você. Aqui está ótimo? Perfeito. Vai um pouquinho mais, se der. Vai, vai, vai. Agora projeta o quadril para frente. Segura. E vai devagar soltando. A da frente flexionada. A de trás dobra um pouquinho. Desce. Aí. Isso aí mesmo. Subiu devagar. Desenrolando. E fizemos uma aula bem legal, bem gostosa, prazerosa. Em contato com a gente. Em contato com a gente. Forcei uma parada. Forcei uma pausa. Só tem a ganhar. Só tem a te enriquecer e cuidar bem desta morada. Cuidou bem dessa morada? Passa bem o dia. Cuidou bem dessa morada? Você tem mais energia. Você tem mais energia, mais humor, mais estima. As coisas funcionam melhor. Tá joia? E eu tenho um recado muito importante pra te dar. Presta atenção. É um recado que vale ouro. Aliás, mais que ouro. A nossa saúde não tem preço. Você conhece? Já ouviu falar do meu programa Envelhecer Bem? Já ouviu falar? Talvez você já ouviu falar. Já conheça ou não. É um programa de saúde. De qualidade de vida. Que vai te ajudar a envelhecer bem. Não importa a idade. Não importa a condição física. É um programa que vai cuidar bem do corpo. Bem da sua mente. É em cima da minha vivência de mais de 20 anos. Ajudando as pessoas. Eu trabalhei com as pessoas de todas as idades. E no programa. Esse programa online é um programa completo. Então, clica aqui no final. Na descrição ou aqui em cima. Para você participar. Eu não estou te vendendo. Estou te oferecendo um programa de qualidade de vida. A um preço que cabe no seu bolso. Qualidade de vida não tem preço. Então, vai lá. Comprove. E participe. Que você vai ver como você vai conquistar. A cada novo dia. Mais qualidade de vida. Vai ficar melhor com você. A cada novo dia. Vai. Quem sabe até deixar o remédio de lado. Quem sabe aliviar muitas dores. Ou até eliminar muitas dores do corpo. Para que seu corpo. Seja mais saudável. Em qualquer idade. Só depende de você. Eu posso te ajudar com a minha experiência. Com a minha vivência profissional. Trabalhei com uma equipe maravilhosa. Grande. Multiprofissional. Com médicos. Com várias especialidades. Da área da saúde. De qualidade de vida. E no programa Envelhecer Bem. Que é completo. Vai te ajudar a harmonizar corpo e mente. Este é o segredo. E foi lá que eu aprendi. E você vai ter acesso a tudo isso. Por um preço que cabe no seu bolso. E você vai ter a maior riqueza. Que é ficar bem com você. E mais saúde. E mais qualidade de vida. Tá bom? Então. Aqui em cima. Aqui embaixo na descrição. Clica. E participe. Se você não participar. Também não tem problema. Os vídeos aqui. Te ajudam. Para que você. Viva melhor. Também. Você pode praticar. Colocar em prática. Só que o programa. Ele é completo. Ele aborda muito mais profundamente. Aqui eu não consigo. E lá tem o passo a passo. E você vai ver como faz uma grande diferença. Faz uma transformação na sua vida. E vai ficar melhor. E mais feliz com você. Te vejo lá dentro do programa. Te vejo nas aulas. E vamos continuar praticando juntos. Grande abraço.